Em maio de 1989, um estranho objeto desconhecido entrou no espaço aéreo sul-africano. Dois caças foram enviados para interceptá-lo. Como o objeto não respondia às tentativas de comunicação dos pilotos, eles receberam ordens para derrubá-lo. A queda se deu no deserto de Kalahari e dentro desse objeto foram encontrados dois seres com vida. As primeiras informações sobre esse incidente foram recebidas pela Organização Ufológica Inglesa e UFOs, de Henry Hazadedel, que chegaram da África do Sul. Ao mesmo tempo, ele supostamente chamou os nomes de autoridades e cientistas da África do Sul e dos Estados Unidos associados ao evento e disse que estava pronto para passar em um teste de detector de mentiras. Depois de um tempo, James Van Gronen contactou a UFOs. Ele apresentou documentos endereçados a um oficial de inteligência sul-africano e disse que tinha informações adicionais sobre o acidente do UFO, pois ele e representantes norte-americanos estavam investigando o incidente. Van Gronen encaminhou para a UFOs uma cópia de um documento impressa em papel timbrado da Força Aérea Sul-Africana, marcado como outro secreto, que descreviu o incidente de detalhes. À 1h45 da tarde de 7 de maio de 1989, a Fragata da Marinha Sul-Africana, S.A. Taufelberg, transmitiu ao Quartel Gideola da Marinha da Cidade do Cabo uma mensagem sobre o UFO, que foi registrado nas telas de radar da fragata e estava voando em direção noroeste, se dirigindo ao continente africano, com uma velocidade estimada de 10.600 km por hora. O Quartel Gideola da Marinha confirmou que este objeto foi detectado por radares de aeronaves e terrestres, tanto da Força Aérea como do Aeroporto Internacional da Cidade do Cabo. O objeto invadiu o espaço aéreo da África do Sul a 1h52. Tentativas de estabelecer comunicação de rádio com ele não tiveram sucesso. A base aérea de Valhalla, também conhecida como SWART COPS, foi notificada, e dois caças Mirage F-2G foram enviados para interceptar o objeto. De repente, o objeto a alta velocidade mudou a direção do voo de uma forma impossível para uma aeronave. A 1h59, o comandante do Esquadrão Gozem relatou que estava observando o objeto visualmente na tela do radar. A ordem foi dada para abrir fogo contra o objeto, usando uma arma laser experimental de bordo, conhecida como TOR-2, o que foi feito. O comandante do Esquadrão Gozem relatou que o objeto emitiu vários clarões ofuscantes e perdeu estabilidade, continuando a seguir em direção ao norte. Às 2h02 da tarde, foi relatado que o objeto estava perdendo altitude a uma velocidade de 900 metros por minuto. Ele então caiu no solo, em um ângulo de 25 graus, 80 quilômetros ao norte da fronteira da África do Sul com o Botswana, na parte central do deserto do Kalahari. Para investigar o incidente e recuperar o objeto, um grupo de oficiais de inteligência da Força Aérea com pessoal médico e técnico foi prontamente enviado ao local do acidente. Ao redor do objeto, areia e pedras foram derretidas como resultado de fortes efeitos térmicos. Uma forte radiação magnética e radioativa ao redor do objeto levou à falha do equipamento eletrônico do grupo de resgate. O chefe do grupo decidiu entregar o objeto a uma base secreta da Força Aérea para mais pesquisas. O que foi feito? A área do desastre foi preenchida com areia e entulho para esconder todos os vestígios desse incidente. O trem de pouso hidráulico foi totalmente estendido, possivelmente devido ao mau funcionamento do sistema eletrônico do aparelho. Isso também pode ter acontecido devido ao disparo do canhão laser Thor 2 no objeto. Em uma base secreta da Força Aérea, um grupo de pesquisadores ouviu um som alto vindo de dentro do objeto e viu uma escotilha em sua parte inferior ligeiramente aberta. Ela então é forçada para abrir pelos pesquisadores usando equipamento mecânico. Dessa escotilha, surgiram duas criaturas humanoides em trajes cisajustos, com cerca de 1,20m a 1,50m. Elas foram levadas para um centro médico improvisado de nível 6 em uma base classificada da Força Aérea. Vários objetos dentro do aparelho foram levados para análise. Devido à natureza agressiva dos humanoides, foi impossível obter amostras de seu sangue e pele. Eles não comeram os vários tipos de alimentos oferecidos. A maneira de se comunicar entre si é presumivelmente telepática. Os humanoides estão sendo mantidos sob custódia de uma base secreta da Força Aérea, aguardando os resultados de mais pesquisas. Foi feito um pedido para mover ambos os humanoides para a base aérea White-Patterson para fornecer um nível mais alto de pesquisa. Essa transferência ocorreu no dia 23 de junho de 1989. Em uma conferência na Inglaterra em 23 de setembro de 1989, os ufólogos Anthony Dodge e Henry Azadedel forneceram informações adicionais sobre o incidente. O UFO tinha apenas um suporte telescópico estendido. Na parte superior havia uma placa em forma de seta apontando para cima sobre um arco. A mesma vista pelo policial Nolande Zamora em 1964 em um objeto que pousou perto de socorro nos Estados Unidos. Um dos dois alienígenas que saíram do aparelho parecia gravemente ferido. Um helicóptero que sobrevoou o objeto a uma altitude de 500 metros repentinamente teve seu motor parado, causando a sua queda e a morte de cinco tripulantes. O UFO e os alienígenas foram enviados para os Estados Unidos em aeronaves C-5 Galaxy. A propósito, um objeto desse tamanho não caberia no compartimento de carga do C-5 e largura, a menos que de alguma forma conseguisse ser desmontado. Naquela época, os ufólogos acumularam muita experiência no estudo de documentos com conteúdos misteriosos e os papéis de Van Groenen imediatamente ficaram sob suspeita. Na África do Sul, todos os documentos oficiais são escritos em africaner e esses papéis são escritos em um inglês ruim, com muitos erros gramaticais e as unidades métricas nele são misturadas com pés e jardas. O horário lá é indicado em todos os lugares pelo horário de Greenwich, embora na África do Sul os militares usam o sistema de tempo universal, o UTC. A fragata S.A. Tafelberg também não fazia parte da marinha sul-africana. Sobre o nome Tafelberg, havia apenas um petroleiro A-243 construído em 1959. O documento diz que o navio transmitiu por rádio informações sobre avistamentos de ufos na cidade do Cabo, embora a sede da marinha esteja em Simonstal. A base aérea de Valhalla, da qual Gozei supostamente decolou, é um centro de treinamento e administrativo no qual não são realizadas missões de combate. A região do Kalahari, onde o objeto caiu, não é um deserto aberto e arenoso, mas sim um território onde estão espalhadas fazendas. Por que ninguém viu uma operação tão significativa para extrair e transportar este objeto? Por que o governo de Botsuana ficou em silêncio sobre isso, em cujo território o objeto abatido pela África do Sul caiu, com o qual Botsuana está longe de ter relações amigáveis? Finalmente, se os alienígenas recusaram água e comida, então como eles viveram de 7 de maio a 23 de junho quando foram transportados para os Estados Unidos para a base White Patterson? A maior contradição, é claro, foi a menção de um canhão laser que derrubou o UFO. Mesmo no início do novo milênio, a fonte de energia mais avançada para uma arma laser de aviação pesava 20 toneladas e media 2,5 metros por 2,5 metros por 10 metros. Ela só pode ser transportada para uma aeronave de transporte pesado. A isso, precisamos adicionar quase a mesma quantidade de toneladas e volume para acomodar o próprio laser, o sistema de resfriamento e controle. A velocidade do UFO é indicada exatamente em 5.746 milhas náuticas por hora. Isso é cerca de 106 km por minuto. Vamos usar a aritmética simples e obter que ele poderia ter estado no céu sobre a África do Sul por não mais do que 5 a 6 minutos. Mas se você acredita nos documentos, o objeto entrou no espaço aéreo da África do Sul a 1,52 e caiu após as 2,02. Neste momento, os pilotos relataram que o UFO foi repentinamente para o chão. Em outras palavras, ele voou por pelo menos 10 minutos. Esta é a primeira e óbvia contradição. Mas talvez o objeto tenha reduzido drasticamente a velocidade antes do acidente? Não. Os documentos indicam os parâmetros da trilha formada e o peso do objeto caído. Além disso, os UFOs foram perseguidos por caças mirrage. O objeto foi visto a 1,59 quando o comandante da unidade aérea recebeu ordens para atirar no objeto. Quando o comandante da unidade aérea recebeu ordens para atirar nele com um canhão laser experimental. O UFO foi observado visualmente às 2,02 quando o comandante relatou que o objeto começou a balançar continuando a se mover em direção ao norte. A velocidade dos mirrage é 3 vezes menor que a do UFO citado. Com essa diferença em 3 minutos, o objeto teria se afastado dos caças cerca de 400 quilômetros. A essa distância é impossível ver um disco com um diâmetro de 18 metros. Os ufólogos britânicos também calcularam que, dada a velocidade do UFO e o tempo da sua detecção, a aeronave mirrage poderia interceptar o objeto apenas se o piloto estivesse em sua cabine em total prontidão de combate. mas 7 de maio de 1989 era um domingo e às 2 da tarde no local é o auge do calor. Os jornalistas pediram esclarecimentos ao Ministério da Defesa da África do Sul. A resposta do chefe do Departamento de Relações Públicas, o Coronel Holtz, foi a seguinte. Quando ficou claro que os documentos eram falsos, era hora de investigar seus divulgadores, James Van Gronen e Enra Zadedel. A ufóloga e autora Cynthia Hind revelou que Van Gronen, que se autodenominava oficial de inteligência e piloto de helicóptero, era na verdade um ufólogo amador. Até onde se sabe, ele é de origem holandesa, nascido na África do Sul. Aos 16 anos, ele se interessou por ufos e se tornou membro da Mufon. Então, depois de viver no Canadá por algum tempo e se juntar, segundo ele, ao grupo canadense de ufos, Van Gronen retornou à África do Sul e criou seu próprio grupo. Infelizmente, ele logo enganou seus concidadãos, tirando o dinheiro deles por uma palestra fracassada de Cynthia Hind no Johannesburg Hotel. Na mesma época, Van Gronen comprou 544 dólares em livros e pagou com um cheque que o banco devolveu como sem fundos. Ao chegar à Europa, Van Gronen se mudou para a Alemanha o acusou de espionagem. A polícia alemã visitou Van Gronen, mas não encontrou nada suspeito. Em retaliação, ele disse a Cynthia Hind por telefone que as ADDU eram viciadas em drogas e um ex-agente da KGB. Na Alemanha, Van Gronen começou implorando por de ir a Michael Hezeman e Johann Van Butler. Para provar a serenidade de suas palavras, Van Gronen entregou a eles cópias de um documento secreto destinado ao presidente sul-africano, Frederic Willen de Klerk. Uma verificação elementar mostrou que Van Gronen falsificou esses papéis usando o selo do passaporte da África do Sul e o logotipo da sua certidão de nascimento. Decepcionado, Van Gronen voltou para a África do Sul abandonando a noiva com quem iria se casar na Alemanha. Logo, a Ilfus recebeu uma mensagem anônima de que ele foi baleado pelas autoridades militares por divulgar informações ultra-secretas em 27 de fevereiro de 1990. No entanto, a África do Sul não prevê a pena de morte para militares. Então, Michael Hezeman não ficou surpreso ao ouvir a voz de Van Gronen em vivo no telefone. Ele disse que queria acabar com a comunidade ufológica com suas ações. O doutor Henri Arzadedel também se mostrou um homem como um passado sombrio e um presente criminoso que usou vários pseudônimos Julian Phillips, Armin Victoria, Sr. Scanlon, Dr. Alan Jones e até Caçaia no Tumba. Em 1986, ele foi preso no aeroporto internacional da Inglaterra por tentar contrabandear orquídeas para o Reino Unido. A polícia descobriu que as atividades de Arzadedel colocaram orquídeas de algumas espécies raras à beira da extinção completa. Ele foi condenado ao ano de prisão e multado em 20 mil libras. Após seis semanas na prisão, Arzadedel entrou com um recurso e estranhamente foi solto. Em 14 de julho de 1994, Enriazadedel e sua esposa foram presos por se conectar ilegalmente a linhas telefônicas pelas quais conduziam negociações internacionais caras, roubando mais de 10 mil libras da British Telecom. E desta vez, Azadedel saiu, mas sua esposa, que admitiu sua culpa, recebeu uma sentença curta. Legenda Adriana Zanotto